Oi pessoal, recadinho. Eu dependo de cada um de vocês para sobreviver e isso está justificado se vocês lerem esse livro aqui, olha, Cabancel, Minha Verdade. Mas o que eu estou sugerindo é que se vocês vão dar um presente de Natal para alguma pessoa querida ou familiar que goste de leitura e que goste de história, aqui estão 50 anos de história, mais de 50 anos, porque começa com a minha infância. Eu já estou com 74. Bom, esse livro vai chegar à sua casa em embalagem presente com uma dedicatória personalizada para a pessoa que você indicar e as instruções para que você adquira, elas vão estar logo depois e o que eu quero dizer é o seguinte, eu nunca imaginei o Brasil do jeito que estava, nunca imaginei. Olha, vou dar um pedacinho para vocês aqui, olha. Enfim, até então, os comunistas só haviam chegado ao poder cometendo as mais brutais atrocidades. O diálogo interamericano não manobrava para convencer os remanescentes de grupos armados a lutar politicamente para chegar ao poder. Para construir o socialismo light, eles teriam a ajuda dos liberais e tiveram. Ele gerou Lula, Fernando Henrique Cardoso e depois a senhora Dilma, de formação marxista, de Deus. Está aqui, tem muito mais. Eu agradeceria, agradeceria não, eu agradeço de todo o coração e espero que Deus possa proporcionar para vocês um Natal e cobrir com a sua energia toda a sua família, todo o seu trabalho, toda a sua vida para que nós cheguemos a um Brasil realmente livre, independente, soberano, né, bom lugar, bom de viver, como foi anteriormente. É, bom, é isso que eu tinha a dizer e quero deixar aqui o meu abraço e o meu agradecimento. Tchau. Tchau.